Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas com muita alegria E receber você aqui para aprender a crescer na graça e no conhecimento Deixo para você aqui no início do programa de hoje, Salmos 105, verso 1, que é a palavra do dia Rendei graças ao Senhor Invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos Essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa é a missão da Boas Novas Fazer o nome do Senhor conhecido entre os povos Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui sobre conversão É um papo pertinente, importante, o que é conversão? Será que existe conversão sem arrependimento? Será que a pessoa pode se converter sem Jesus? Quando a pessoa aceita Jesus, levantou a mão, será que ela está convertida de fato? Olha aí as perguntas que vai rolar hoje no Antenados na Geral Para participar comigo e me ajudar aqui no debate de hoje Convido ele que é bacharel em Teologia, licenciado em História e pós-graduando em Filosofia e Sociologia Max Cassim, bem-vindo Antenados na Geral Obrigado Pablo, obrigado a produção, aos amigos aí Vamos para mais um debate aí Para participar comigo também convido ele que é evangelista da Igreja Comunidade Deus em Cristo em Duque de Caxias É seminarista, conferencista e avivacionista Hugo Silva, bem-vindo Antenados na Geral Graças e paz, graças e paz, vamos que vamos Para participar comigo também ele que é bacharel em Teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares Glória a Deus por estarmos aqui, espero muito aprender em Cristo sobre esse tema Um tema duro, um tema polêmico de se conversar Mas espero em Deus que possa de alguma forma contribuir Vamos então para a abordagem de hoje que diz o seguinte A conversão é um processo de mudança No meio cristão entendemos como a mudança de vida que começa a partir do momento em que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador Porém, a conversão em si já leva a alguns questionamentos e polêmicas em torno de como ela se dá Das motivações que ocasionaram e nos frutos que ela gera posteriormente Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre conversão Pastores, como podemos definir a conversão? Vamos lá Vai aí Conversão é um termo que vem do latim, converte, converter Converte, que significa a mudança de atitude, a mudança de rumo, na verdade Que vem querer dizer que você estava seguindo por um caminho e agora você está seguindo o outro A conversão, você mudar o caminho, mudar as suas atitudes Então, acaba que mudando as atitudes, quer dizer, as consequências também serão diferentes das consequências que você vinha tendo na sua vida Para cada atitude sua tem uma consequência para elas Então, a partir do momento que eu vivo uma vida de acordo com o meu prazer, eu tenho consequências de acordo com aquilo que eu escolhi A partir do momento que eu escolho uma vida de caminhar com Cristo, eu vou ter as consequências de acordo com aquilo que Cristo escolheu para a minha vida Então, é você caminhar, mudar a direção do caminho que você estava levando E você vai ter ali uma certeza da sua conversão, através das suas mudanças de comportamento Você vai ver ali que vai produzir frutos que não serão frutos da carne, vamos dizer assim, frutos do Espírito Alguém que não perdoava vai ter atitudes de perdão Alguém que era paciente, será paciente Eu acho que por aí vai, vai começar a produzir o fruto do Espírito Santo Bom, a conversão que a gente crê, segundo a palavra de Deus, é a mudança de hábito, de atitude que a gente pode testificar olho nu Mas aqui, nós somos avaliadores disso? Não A gente compara com aquilo que a Bíblia fala em relação ao arrependimento, genuíno arrependimento Não remorso, arrependimento, aquilo que vem de dentro, que você quer mudar Segundo, a declaração pública e reconhecimento público Não apenas a declaração de que você é pecador, dependente de Jesus Que sem ele não dá, a graça que vai te sustentar É como se tivesse, por exemplo, eu costumo falar isso assim, essa analogia simples na aula Se tivesse um carro que bateu num buraco, isso é muito comum aqui no Rio de Janeiro Ele fica puxando para o lado, né? É muito comum, infelizmente Fica puxando para o lado e você tem que seguir reto Você solta o volante e ele puxa para o lado Isso é um homem depravado, inclinado para o pecado Naturalmente jogado para as coisas dessa carne, desse mundo Depravação total Você até entende aquilo ali Você até por si próprio tenta, você não consegue E quando você declara publicamente que Deus é que agita os seus caminhos E aí Jesus te bota na direção E você vê você começando a caminhar Frutificando o fruto do Espírito Santo na sua vida Essa é a demonstração, é a ideia, a metanoia, a mudança de atitude A mudança de pensamento Porque conversão também é cognitiva Para aquilo que converge para Jesus E aí você vê uma conversão Você entende isso como conversão Converter é uma mudança realmente de vida E o que as pessoas acham, a Bíblia mesmo diz Que se Cristo está em mim, nova criatura eu sou E se Cristo está em mim e eu sou uma nova criatura Então os novos hábitos vão surgir Eu vou mudar Então esse hábito começa a mudar quando nós aceitamos a Jesus E a nossa vida começa a mudar As pessoas já chegou e falou assim para mim Evangelista, na igreja só tem ex Eu falei, glória a Deus por isso Porque Jesus é o único Que pode mudar a vida de alguém Tem pessoas que eu conheço que ficou anos tentando Parar de fumar Parar de fazer alguns hábitos Que ela mesmo não gostava Mas fazia por causa de algum vício E quando entrou na igreja Deus libertou ela Então Deus ele proporciona isso A mudança de vida, a mudança de estado E mais do que isso também A gente pode entender que é conversão de caráter divino Encarnado em nós Porque a mudança moral Ela também pode acontecer na vida de qualquer ser humano Se ele decidir Dependendo da cultura, da criação Então dá a entender que a conversão É você partir do Evangelho A vida a partir do Evangelho Você não viver de outra forma A não ser segundo o Evangelho É você não chegar em nenhum outro lugar A não ser a chegada que o Evangelho te propõe Porque também eu vejo uma crise Às vezes na interpretação da conversão Que as pessoas pensam Levantei a mão Aceitei Jesus Aí o cara parou de fumar, de beber E o cara está convertido E não é essa a proposta Senão a igreja vira ONG Senão a igreja vira uma espécie de Centro de recuperação E aí ela pode estar indo para o inferno Pensando que vai para o céu Se ela não tiver Jesus como chave hermenêutica Como ponto de partida Como ponto de chegada Se Cristo não for a razão da existência dela Porque a nossa vida roda em torno de Jesus Então se eu fizer tudo isso Sem motivação certa Porque o Evangelho é a religião do coração Então eu tenho que fazer tudo isso Para a glória de Deus Se não tiver esse ponto de finalização Fazer para a glória de Deus Eu posso estar fazendo apenas Para me livrar do mal Porque, por exemplo Tem muita gente que eu vejo na igreja Que não quer pecar Que não quer cometer deslize Não é porque está ofendendo a santidade de Deus Não é porque ela não quer sofrer a consequência daquele mal Ela deixa de praticar o mal Por causa da moral dela Porque ela não quer ser julgada Ela não quer ser mal vista E ela não está pensando em ferir a santidade de Deus Eu me converti E deixo de praticar o mal Porque eu não quero ferir o meu Deus Ferir o meu amor O meu amor O meu Salvador O meu Criador O meu Cristo Que foi ressurreto da cruz Então vamos falar Eu acho que é legal também A gente falar O que não é conversão O que não seria conversão Porque a gente vai pegar O que é O que não é Porque às vezes o cara está achando Que está convertido Você foi muito profundo E muito conclusivo Realmente Uma mudança de hábito moral Não é uma conversão Agora uma conversão genuína Implica diretamente Em conjunto de atos Por consequência da sua conversão Uma mudança moral Claro Ou seja Um convertido A mudança moral dele Ele vai frutificar isso Porque é natural Que você tenha O princípio de morais E isso é de Deus E você vai mudar Agora você mudar O moral Por si próprio Não conseguir Em Romanos 7 Fala disso Que nós somos eleitos Para fazer A boa obra de Jesus Agora você não vai fazer A boa obra Para ser eleito O que Falando sobre Não ser convertido É um conjunto De práticas religiosas De bondades De ajudar o próximo Isso aí Não é conversão A conversão Pode que por consequência De fazer isso Sim Consequentemente Você não vai conseguir Deixar de fazer isso Sendo um homem regenerado Agora O evangelho Não é você ajudar os pobres Como eu já escutei De muitos pastores Inclusive O evangelho Não é você dar pão A quem tem fome Isso é uma consequência Da sua conversão Ou seja A causa e efeito A causa é a conversão O efeito natural é isso Não a causa é você fazer isso Para que você seja convertido Entendeu Uma outra coisa Que implica na conversão E que aí o homem Não consegue fazer São frutos do espírito Porque o fruto é do espírito Não é do homem Está em Galatas 5, 22, 23 A amabilidade A longa amabilidade Aquela incomensurável Aquela de fé Aquela fé sobrenatural A mansidão Domínio próprio Meu irmão Homem Não consegue estabelecer Domínio próprio Agora O fruto do espírito Te dá domínio próprio São frutos que o homem Não consegue Uma hora A casa cai Se não for fruto Do espírito Meu irmão Daqui a pouquinho Você vai ver um religioso Aí Intempestível Intolerante Que não ama o próximo Porque ele tentou Mas não é ele É ele É pela força de Deus Porque a conversão Ela não pode ser um peso Se a conversão Ela for um peso Para alguém Então a pessoa Já não está convertida Porque quando eu Deixo de fazer algo Para agradar A minha esposa Isso significa Que eu a amo E eu não quero fazer Para não magoar ela Então acho que Esse fato de amor É muito importante Porque você não vai Deixar de fazer Porque simplesmente A lei manda De você deixar de fazer Você vai deixar de fazer Porque você tem medo De magoar A quem você ama Que é o nosso Senhor Jesus Cristo É interessante A gente falar sobre isso Porque se o Nicodemus Da vida Entrar numa igreja O pessoal vai dizer Pô, está salvo Está convertido E Jesus olha para o cara E diz Nasce de novo Porque se tu não nascer de novo Tu não pode entrar No reino dos céus E o cara tinha A moral ilibada O cara era a referência O cara tinha a teologia É, no padrão da normalidade O cara, então assim Como é que pode? Então o que é conversão? Se um cara como esse Jesus não olha para ele Como um regenerado Um convertido Que ele tem que nascer de novo Então você vê Que a proposta do evangelho É muito mais profunda Do que o povo imagina Puxando o jargão Para Nicodemus Você vê que ele tinha Um desejo profundo E verdadeiro De se converter E tem muita gente hoje Que quer buscar Jesus Mas ele entrou Num conjunto de regras E hábitos E leis E normas De procedimentos Aí se justifica E se contenta com aquilo E ele entende o seguinte Mas quando você busca Você fala assim Cara, isso não é o bastante Isso não me faz chegar lá Eu não estou vivendo isso Tanto que Nicodemus chegou O que eu preciso fazer? Eu sei de tudo Mas eu não sei Eu sei que não sou Para ele perguntar Porque ele sabe Que não é Então tem muita gente Que é assim Que começa assim Que caminha assim E eu creio Que está a passos longos Até para uma futura conversão Porque quando você chega Olha, eu sou o supra-sumo Rabino Master total de teologia Você é um grande biblicista Mas você não é um crente É, porque com Deus é diferente Com Deus não dá para o homem Bancar a conversão Ninguém banca a conversão O cara olha para dentro de si Olha, estou bem Estou legal Estou bem Deus está me aceitando Não é esse o caminho É o caminho inverso Pelo contrário, né? Tu vê a oração do publicano E do pecador Lá do fariseu E do publicano O cara se achava Pô, eu jejum Eu faço, faço e o cara Fala, pô, sou pecador A conversão começa aí Quando o cara reconhece Que ele é um pecador A conversão, ela gera vida Então a partir do momento Que eu faço algo por medo Não é conversão É religião É religião Eu sou religioso Conforme Rafael diz aqui Nicodemus Pô, era um cara, pô Teólogo vivo Porém sem vida Então não adianta Ter uma teologia sem vida Não adianta ter uma religião sem vida Não adianta ter uma vida sem vida Que você está vivendo Você não está vivendo Você está sobrevivendo Existindo Existindo Você é alguém que está Em fase de existência Que algum dia vai acabar E não está vivendo Agora a conversão a Cristo É você viver Por isso que a Bíblia fala Que é ver para o mundo da vida E vida em abundância Não é em abundância De riqueza Viver Viver, viver bem É você viver em amor Você viver em graça Você viver E por você amar a Cristo Você faz Você faz coisas Que poxa Você De repente não iria fazer Por uma outra pessoa Enfim Não iria fazer Por alguma ideia Mas você ama Tanto a Cristo Que você faz Você faz coisas Às vezes que você não entende Situações De você de repente Passar por uma situação De perigo E você Pô Ter uma tranquilidade Uma paz ali Que pô Quem está te ameaçando De repente Fica até constrangido Por isso Você está vivendo Numa situação Onde tem uma briga Depois tu chega E a pessoa fica constrangida E mantém uma paz Enfim É você viver E você transmitir vida Isso é banho Agora a partir do momento Que você não vive isso Tem uma coisa Que não está Se encaixando Conversão é vida A conversão Se nós estávamos Andando para o caminho De morte E agora nós estamos Convertidos para o caminho De vida Eu tenho que ter No mínimo vida Uma outra pitada Que eu poderia pontuar Aqui sobre o que Que não é conversão Ou seja Um conjunto de regras E de normas religiosas Não converte Mas um conjunto Também de práticas De sofrimento A auto-comiseração Também não é conversão Você pode fazer Júlio forte Você pode fazer Júlio forte Você pode vir Atleta subindo monte Você vai arrumar Uma artrite Alguma coisa do gênero Mas isso não é Um caminho Que te leva para o céu Eu estou falando Eu sou um homem Também que sobe monte Mas não tem esse propósito Para mim Eu não fico esternando Olha, subi dez vezes Estou subindo Quem quer oração Porque eu sou O sumo sacerdote Do monte Isso aí Não é cristianismo Isso é uma religião Isso é um hábito É um conjunto De normas e regras E por aí vai Outras coisas Que exaltam o homem Irmão, quer ver uma pessoa Que está buscando Jesus Verdadeiramente Quando a gente mais Se aproxima de Jesus Que a gente mais Tenta se aproximar Mais reconhecemos Que somos Pó Somos depravados Somos totalmente Inclinados Para o mal Cada vez mais Dependentes Do nosso Senhor Jesus Cristo Não importa Olha, a dependência Da conversão Não tem questões sociais Financeiras Intelectuais Todos nós Inevitavelmente Incondicionalmente Nos inclinamos Para a deidade Do nosso Senhor Quando a gente Se aproxima dele Isso a gente Começa a ver na conversão A religião Ela prega Uma mensagem Que você entende Ela vem com a culpa Ela vem com o medo E ela vem também Com a barganha Então quando o cara Serve a Deus Por medo Por culpa Por barganha O cara não está convertido O cara está na religião Está na religiosidade E aí que é o perigo O cara pode se achar convertido Por quê? Porque como ele está Fugindo do pecado Por medo Ou por culpa Ou ele está querendo Ganhar crédito com Deus Ele pode estar até ali Dentro daquela bolha religiosa Que o impede de pecar Porque ele está envolvido Naquela bolha religiosa Mas o evangelho É outra proposta O evangelho É eu amar a Deus Porque eu fui amado por ele É um constrangimento Eu sempre digo aqui Já falei faz tempo Mas eu digo aqui Já disse umas 4, 5 vezes Sobre aquela frase de Epicúrus Que ele fala Eu pratico a virtude Pela virtude Não é esperando recompensa Se eu perguntar para uma flor Para quem que ela vai dar perfume Ela vai dar para qualquer um Para o preto Para o branco Para o mal Para o rico Para o pobre Por quê? Porque não sabe ver de outra forma Desistir a não ser exalando perfume Que essa é a nossa essência Eu vivo para Cristo Porque eu vivo para Cristo Eu vivo para Deus Porque eu amo Eu desejo Não é esperando recompensa Não é por medo Por culpa Por medo do inferno Nem por causa do céu Agostinho de Pona O bispo de Pona O grande orador de Tegaste Ele falou sobre isso Ele disse Olha Eu só quero ir para o céu Porque Jesus está no céu Porque ele que é o céu Porque ele que empresta o brilho para o céu Se Jesus for para o inferno Ele diz Eu vou para o inferno também Porque Jesus no inferno O inferno vira céu Ele bota um ar-condicionado lá Bota o diabo para correr E o inferno vira céu E o Senhor também é Senhor do inferno Porque ele foi lá e tomou a chave Lá não tem ninguém soberano não O nosso Senhor é soberano É O céu não tem CEP A gente conversou um dia sobre isso O céu não tem CEP Não precisa do endereço físico Precisa de Jesus lá Jesus está ali Ali é o céu A presença dele é o céu Se aqui onde o pecado pode nos tocar É maravilhoso caminhar com Jesus Imagina onde o pecado não pode nos tocar Essa é a plenitude Diante dessa experiência Aí sim As coisas vão mudando na minha vida Porque eu estou constrangido por esse amor Tudo aquilo que me afasta dele Eu quero me afastar também Aí acontece a conversão Não é uma lista de regras Você não pode beber Não pode fumar Porque não pode beber aqui no Brasil Mas se você for lá para a Europa Você vai ver os pastores lá tomando vinho Fumando charutão Tem o Spurgeon Diz que Charles Heather Spurgeon O príncipe dos pregadores Diz que ele fumava charuto E acho que não era escândalo nenhum Na cultura da época lá Aqui é diferente Brasil é diferente Mas lá era normal Então assim Se eu colocar o evangelho O evangelho é mais ético do que moral Porque a moral muda de acordo com a cultura Mas a ética é em prol do outro Em prol do próximo Em prol da vida humana Que essa é a proposta do evangelho Rei de Deus é paz, justiça E alegria no Espírito Santo Vamos para um break Um rápido intervalo Você que está aí gostando e aprendendo Não saia não O Antenados volta já já Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na geral Aí com a música linda Nosso Pai Olha aí Ele é o Pai Nosso que está no céu Seu Pai não está dentro de uma gaiola Não está no zoológico Que muitos pensam Segundo Darwin Que o teu pai O homem não veio do macaco O homem não veio do macaco A Bíblia diz que o nosso Pai está no céu O Pai Nosso que está no céu Então eu sou filho do Criador Creio no criacionismo Creio que Deus Com a sua voz Dizia Haja luz E houve luz Creio nesse Deus Essa é a minha fé E respeito quem pensa diferente Mas nós aqui Bíblico Boas Novas Cristãos Seguidor de Jesus Cremos que uma voz De Deus Criou o universo Então nosso Pai está no céu Maravilha Pastores A conversão é um ato único Ou um processo Que vai sendo construído Aos poucos E com o tempo É importante a gente falar sobre isso Porque tem diferença entre Santificação Justificação De batismo Batismo Não A conversão Conversão É um ato único É um ato único Você pode ser cognitivo Mas é um ato único Você converte Você muda a direção Eu acho que ele está querendo dizer o seguinte Quando o cara se converte Ele muda A mudança é gradual Alguns são impactantes demais É muito singular A salvação Como a conversão É individual Alguns estão A mudança de vida De extrema Outras é processual É gradual Essa aconteceu comigo Você sabia? A extrema Foi estranho até Quando eu decidi por Jesus Foi um radicalismo Você já era cristão? Você já era batizado? Você já era um doidão Da praia Entendi Porque tem gente Que é cristão Está caminhando Mas de fato É batizado no Espírito Santo É cheio do Espírito Santo E se converte Muda a vida De uma vez Eu me converti muito Depois fui me desconvertendo Não é me desconvertendo Indo para o pecado Mas eu fui percebendo Que eu estava muito exagerado Você estava dogmático Dogmático demais Eu falei Pô, isso aqui eu estou sendo exagerado Eu rolava no meu quarto Com a Bíblia No chão Dizendo que eu amava É o primeiro amor É o primeiro amor Aquela coisa Eu orava, jejuava muito E muito exagero E eu queria fugir do mundo Estava muito Eu acho que é o extremo Aí depois fui equilibrando Até chegar no ponto Eu acho que tem Assim Conversão em conversão Mas acho que tem duas Vamos dizer que tem dois graus De conversão Vamos dizer assim Tem o extremo Aí a gente pode pegar Um exemplo bíblico De repente De Paulo Que era o cara Que perseguia a igreja Do nada Mudou mesmo Acabou E um outro exemplo Bíblico que a gente Possa falar também Pode ser Pedro Que é aquele que Ele caminhava com Cristo Assim Não era o cara Ruim Mas lá na frente Jesus falou com ele Olha O satanás pediu Para se andar contigo Eu roguei Para que a tua fé Não desfaleça Agora quando tu te converteres De verdade Vai e confirma Os teus irmãos Não quer dizer É porque A pergunta De repente seria Sobre santidade Não sei Mas a questão Fica assim Meio assim A entender que é mais Como batismo Batismo de arrependimento Batismo de obediência Batismo do Espírito Santo Eu acho que também Em Atos também tem A questão de um batismo Que ele não era Ainda batizado no Espírito Santo Ele foi lá e foi batizado Se eu não me engano Em Atos 16 Se eu não me engano Eu acho que a conversão Ela é dia após dia Eu acho que ninguém Tipo assim Ah eu converti hoje Já mudei os meus hábitos Totalmente Você pode mudar Grandes hábitos Mas sempre fica Alguma coisa em pendência Sempre fica alguma coisa Que precisa melhorar Você pode fazer Uma análise de você mesmo Até mesmo você em casa Pode fazer uma análise E você vai ver Que existem coisas Que você não faz Eu ouço um grande Pregador aí Que quando ele pega Eu falo Meu Deus Eu preciso mudar tanta coisa Eu pensei que eu estava Bom Porque eu aprendi Que a mensagem É uma mensagem Que tem que te confrontar Você tem que ver O que você está errando O que você precisa melhorar Porque você fala Ah eu sou convertido Você está dizendo Eu não preciso mais de mudar Porque eu já mudei Quando na verdade Todos nós precisamos Mudar alguma coisa Ou melhorar alguma coisa Eu acho que nesse ponto De repente aí A pessoa que está querendo A pergunta Ela está querendo dizer o seguinte Se a conversão Ela é uma vez só Ou é um processo Tipo assim Quando o coração Se vira para Deus Se volta para Deus Aí não é um processo Já era Já virou a chave Foi mordido pela graça Aí a questão De repente A questão que ela possa Estar querendo dizer Ela pode estar confundindo A questão da santidade Não é santidade Conforme a gente vê Religião Religiosa Mas a santidade Tipo assim Por eu estar agora Convertido a Deus Eu vou Todos os dias Me afastando De tudo aquilo Que tenta me afastar De Deus Porque conforme Paulo disse É como a luz da aurora Que vai brilhando Cada dia Até se tornar Um dia perfeito Eu acho que conversão Em si De repente Pensando melhor Nesse ponto aí Pode ser do coração Voltado para Deus A conversão É instantânea Ela muda Mas o processo De santificação Vai acontecendo Ao longo dos anos Do tempo Dos meses John Bunner O autor do Peregrino É que faz a manutenção A manutenção diária A manutenção da conversão O John Bunner Disse que ficou lutando Contra um pecado Durante um ano Em oito meses Tentando vencer Aquele pecado Durante um ano Em oito meses Então o legal é isso A conversão Não é você viver Uma plenitude De santidade Sem pecado nenhum É o coração convertido Que você está disposto Disponível A se esforçar Em direção A Deus A se afastar Daquilo Que te afasta De Deus Então a conversão É isso Não é perfeição Porque as vezes O cara Ele tem um vício Que ele não consegue Se libertar Mas ele está lutando Contra aquilo E ele já está convertido Só que ele está No processo De desintoxicação De libertação Que não para nunca Tem data para começar Mas não tem data Para acabar Só acaba Quando eu tiver A imagem e semelhança De Cristo Aí sim Acaba Mas só vai acabar Na glória Então tem data Para começar Mas não tem data Para terminar A conversão Irmão Se você está sofrendo Aflições Que você que está Vendo a gente aí Eu acho que Não ponha Em questão Essa questão Do seu relacionamento Com Deus Porque muitas São as aflições Do justo Mas o senhor Cuida de todas elas Você está tendo Um problema de libertação Entrega na mão do senhor Lança sobre ele Sua ansiedade Onde está O seu detalhe Que se chama pecado Na verdade Que está faltando Se ajustar Para você se sentir Pleno com Deus Entrega para ele Consagra isso O senhor Que eu tenho certeza Que vai chegar lá É importante a gente falar Sobre isso Para a conversão Porque Deus Não desumaniza o homem Você se converteu Mas você é humano Você tem suas tentações Fraquezas Inclinações É coisa diária É coisa diária da vida E você está sujeito A ser assaltado Por uma paixão louca E você não deixa De ser convertido É como você lida Com aquela situação Que vai evidenciar Sua conversão Tem coisas Que você vai se libertar E tem coisas Que você não vai se libertar Nunca Vai ter que carregar Isso até o último dia Da tua vida Isso aí O próprio Paulo Falou que ele tinha Um espinho na carne Quer dizer Foi coisa que ele teve Que carregar para a vida inteira Tem coisa na nossa vida Que a gente consegue se libertar Tem coisa que uma atitude Nossa muda Tem coisa que a gente Conforme você falou John Boone Ficou um ano e oito meses lutando E tem coisa Tu vai carregar Até acabar a vida Tu vai ter que Lutando Lutando Tateando Para você não cair No terreno Fugir da parede do mal Não paquera a tentação Então vai vigiando Porque tem coisa Que é isso aí É o espinho na carne Essa tentação Que você tem aí Que você tem que administrar Ela para a glória de Deus Direcionando teu coração Para o outro lado Que às vezes tem isso O cara direciona o coração Para um lado Eu vi no gabinete Pastor Jovem Para variar Aí o cara Ainda quis usar Versículo bíblico Para justificar O pecado dele Ele falou Pastor jovem Já sabe O problema do jovem Masturbação Pornografia Aí ele falou Pô eu vi um pastor Dizendo lá Eclesiastes 910 Tudo que vier em tuas mãos Faça com toda a tua força Eu falei Seu pecador Miserável Rapaz Isso aí é pecado Isso aí não vai te levar A lugar nenhum Isso aí vai te deixar Mal Então Mas é onde está A inclinação do coração Do cara O cara está Querer justificar O pecado dele Eu vou contar uma experiência Minha pessoal Não sou muito fã De fazer isso Não gosto de fazer isso Porque acho que Não é tipo assim Porque deu certo Com o lugar Deu certo com todo mundo Cada um É subjetivo Mas uma Você está falando E eu lembrei De uma experiência minha Que eu tive Quando eu era adolescente Adolescente para juventude Já com os meus 16 anos Criado na igreja Filho de crente Mas não era crente Ia na rua Garotinha Noitado Essas coisas todas Então era muito de noite E quando eu decidi realmente Não A partir de hoje Eu vou realmente Sumir um compromisso com Cristo E vou tocar para frente Vamos embora Numa dessas minhas noites Em casa Eu morava sozinho E acabou que Me deu aquela vontade Para assim Pô Vai para a rua Vai curtir a noitada Sozinho Aí começa a juntar tudo O que é que eu O Max fiz A casa onde eu morava Ela tinha tudo Grade Janela grade Porta grade Minha mãe só ia lá No outro dia de manhã Porque ela ia lá Para ver se estava tudo bem Então não sei o que Tranquei a porta Joguei a chave pela janela Porque a minha vontade Era de sair Quando eu vi que eu não ia Conseguir vencer isso Existiu Eu tranquei a porta Joguei a chave Para o lado de fora E falei assim Agora passa Max Pela grade Agora eu quero ver Você passar Venci A partir desse dia em diante Eu nunca mais tive essa vontade Por incrível que pareça Porque foi uma atitude minha Que eu falei assim Pô não posso fazer isso Cara Pô decidi seguir a Cristo Como é que eu vou fazer isso agora Depois Como é que vai ser depois Eu botei no meu coração Não vou E assim Conforme a Bíblia falou Amar Deus Com todo teu coração Toda tua força O máximo que você pode dar O sentido prático Que eu vi agora aqui Foi arrancar o olho Que te faz jogar fora Você arrancou o olho Se afastar da aparência do mal Jogou fora Isso aí Foi o único meio Que eu tive naquele momento Para não me pecar É uma estratégia Então tipo assim Deu certo para mim Não quero dizer Que vai dar certo para todo mundo Mas tipo assim Foi uma coisa Uma atitude minha Por isso que eu gosto Muito desse ponto de filosofia A famosa frase Conhece a ti mesmo Porque conheci o meu limite Sabia que se eu continuasse Aquela de Não eu sou crente no Senhor Jesus Eu ia estar na gandaia De repente até hoje E outra coisa interessante Que o evangelho não é emoção É fé e razão Porque é fé e fidelidade Porque as vezes o cara Ah não sou convertido O cara está cheio de impulsos Como esse Normal Que muita gente tem E o cara não se acha convertido Impulsos e compulsões Exatamente E compulsões Não é isso que te define O que te define São as suas decisões Sua fé Se você estiver cheio de impulso Mas tiver decisão Em direção ao evangelho Foi o que o Max fez Arrancou o olho Tacou a chave Para o lado de fora Cortou a carne Isso que é a conversão A conversão é as decisões Não é as emoções Porque as vezes o cara Falou para o pastor Eu sou um pecador Não entro na igreja Porque eu sou miserável Meus pensamentos São muito maus Não é só o seu não De todo mundo Passa coisas ruins O passarinho pode pousar Mas não pode fazer Minha na tua cabeça Essa frase é antiga Então você pode ter sim As vezes Pensamentos maus Mas se você tiver Troque por bons Filipenses 4.8 Diz aquilo que é puro Santo Boa amável Nisso pensais Aquilo que é de boa fama Nisso pensais Então troca esse pensamento Muda essa cabeça Vira essa chave Não alimente esse mal Não deixa o mal Pousar na sua cabeça Fazer ninho Então é isso aí Vai lutando Vai guerreando Porque assim A vida inteira A conversão é essa constante Luta contra a carne As pessoas querem brincar Com os desejos Isso é algo muito complicado Porque vamos dar um exemplo aqui Uma pessoa está em dieta Aí ela tem um chocolate em casa Lá na geladeira Mas toda hora ela abre a geladeira Para beber uma água Ela vai lá e vê aquele chocolate lá Ela fala Não me olha assim não Que eu vou pegar Eu vou pegar Não vou resistir Em vez de a pessoa tirar dali Afastar Se afastar da aparência do mal Não Por ao contrário Deixa ali Aí fica Não Eu não vou fazer Não Eu não vou fazer É a mesma coisa Uma pessoa que é viciada em bebida Que acaba Aí está com a bebida em casa Eu fico Não cara Eu não vou Não vou resistir Eu vou resistir Não Eu estou convertido Não vou mais não Mas não tira de dentro da geladeira Não tira perto dela E é dentro dessas situações Que a pessoa acaba até caindo E errando Por brincar na verdade Com os seus sentimentos E com os seus desejos E é interessante também destacar Que o evangelho é um caminho de consciência Por quê? Porque não é essas regras Não pode, não pode, não pode Tem verdades De vida Atrás desse não pode Você não vai praticar Não é porque Deus é tirano Autoritário Que não quer Porque você Ele não quer Não é isso não Ele não quer porque Ele não é o caminho da vida Não é o caminho saudável É o equilíbrio Se você saciar todos os seus desejos carnais Deus não é egoísta Querendo tirar teu prazer Porque também tem isso As pessoas pensam que Deus quer tirar o prazer dela Deus te deu prazer pra você Viver esses prazeres Só que você tem que administrar esse prazer Pro teu bem E pra glória de Deus Então quando Deus te fala E orienta na sua palavra Pra você não praticar tais desejos Dar vazão a tais desejos Não é porque ele é mal, ruim Não quer te ver feliz É porque aquela direção Daquele desejo Vai te trazer consequências ruins Pra sua própria vida Tu vai se tornar escravo daquilo Tu vai se tornar escravo daquele desejo Então Por isso que a vontade de Deus É boa, perfeita e agradável Creia Dê razão a Deus Às vezes as pessoas querem que Deus Dê amém na vontade dela Dê amém pra vontade de Deus Dê razão a Deus hoje Diga amém pra vontade de Deus Pra você ser feliz Desfrutando da vontade boa O que deve ser a vontade boa? A minha vontade quando é boa É boa Imagina a vontade boa de Deus O que é a vontade agradável a Deus? Um Deus soberano pleno Que tem esse desejo Provavelmente Esse é o caminho da felicidade Não sempre o homem Tem ideia daquilo que vai saciar Os seus desejos A gente pensa que Um item A ou B Ou você constituir riqueza Ou uma família Ou isso, aquilo Vai te fazer o bem Pode fazer o bem Mas também pode te levar A perdição Quando a palavra de Deus Fala pra gente se deleitar no Senhor Ele cuidar Ele vai cuidar De atender os desejos Do seu coração São desejos que você nem sabe Que você tem E que vai te dar Complitude Porque as vezes A gente externa Nossa ansiedade No material E Deus sacia a sua sede De uma forma Que todas as outras coisas Ficam secundárias E você descansa mais Por exemplo O anseio Foge por desejos Da mocidade A gente tem desejos Nós temos impulsos E naturalmente O homem confunde Paz com prazer Precisamos de paz A paz que o mundo Não pode nos dar A paz que excede Todo entendimento Só que nossa carne Não tem essa leitura Ela pensa que o prazer Vai te dar paz Aí você tem um prazer hoje Ele é efêmero Amanhã você precisa dele As vezes você tem um prazer Na comida Comer dá prazer Você amanhã vai estar com o que? Com fome Você vai ter que comer Você tem prazer sexual Amanhã você vai estar com vontade de que? De fazer sexo Então os prazeres Não tem absolutamente Nada a ver com paz A humanidade Clama por paz E entende ser prazer Ser liberdade Ter liberdade de opinião Liberdade sexual Isso é a ansiedade Da carne Sendo cada vez Mais alimentada E quando a gente sente do prazer A gente se deleita no Senhor E ele sacia esse desejo Muito bem colocado O Rafael falou aqui Que o povo precisa de paz E está buscando paz no prazer O prazer nunca vai gerar paz Porque você fica sempre Com essa necessidade Tanto é que Jesus fez isso Para a mulher samaritana A mulher está querendo se saciar Ali com aquela água Só que na verdade A sede dela era outra A sede de paz Sede de preencher E ela estava com vários homens Se preenchendo ali E nunca conseguia Jesus foi e ofereceu Essa proposta de paz Reino de Deus É paz Justiça e alegria Não busque paz no prazer Busque paz em Deus Break Vamos para um rápido intervalo Não sai daí Que a Antenados volta Já já Estamos de volta A terceiro bloco Do Antenados na geral Com muita alegria Em receber você Lembrando que você é o patrimônio Da Boas Noves Então participe comigo Telefone aí Debaixo da sua telinha Você pode ligar Mandar mensagem Participar Enviando vídeos Para que a gente possa comentar Aqui até o céu mesmo Fazendo perguntas Lembrando que temos um canal No Youtube Para você também Compartilhar Com os temas Dos mais diversos Mas é muito tema O que você pensar Tem lá Bota Antenados E o tema Você vai achar Vai lá Visita Compartilha Se tiver um amigo seu Que não tem acesso A TV Você pode pelo Youtube BN Play Acessar lá Boas Novas 24 horas aqui Esse canal Exaltando a palavra de Deus Visita a nossa página No Facebook Instagram Vá lá Conheça mais um pouquinho Da Boas Novas Do Antenados na geral Que Deus abençoe A sua vida A Agência Encontra Vai passar aqui também Para você que está Com o coração aberto E voluntário Para ajudar Ser grato Ser um semeador Nessa obra Semeia aí Seja uma benção Na nossa vida Deus abençoe Te guarde Muitíssimo Pastores O cristão Cristãos que se desviam Jamais se converteram? Eita Olha aí a pergunta Tinha Cristão que se desviam Jamais Se converteram? Como é que a gente pode definir O desviar? O desviar é muito subjetivo Tem pessoas que falam assim A palavra de igreja se desviou Na verdade tem pessoas que falam Que não foi um culto Se desviou Tem pessoas que Enfim O desviar é muito subjetivo A gente não tem como avaliar Tem gente que está dentro da igreja Mas nunca esteve na igreja Faz parte dos hábitos religiosos Esse negócio de desviar É muito complexo de se falar Eu creio Sobre a pessoa que conhece Jesus Ele não consegue largar dela não Porque primeiro ele que foi alcançado Pela graça do Senhor Jesus Cristo Não foi ele que alcançou a graça Então isso não é mérito dele O nome dele já estava escrito No livro da vida Não foi escrito Então já estava lá Esse regenerado Ele pode perseverar Ele pode passar por grandes tribulações Ele pode passar por aflições Muitas Já que o justo Passando por muitas aflições Mas se desviar Não 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 E aí Max É Conforme o Rafael disse É um assunto bem complexo Porque O que se entende De desviar Porque Tem gente que está na igreja E está desviado Toma ceia É desviado Irmão mais velho Tem pastor desviado Perdido na casa do pai É tem pastor desviado Então assim Não sei o que Que se dá a entender Agora Pegando Até mesmo Esse texto Acho que Lucas 15 Que fala do filho pródigo Pode ser de repente Que alguém um dia Esteja na igreja Esteve presente Um coração de repente Que estava muito bem Na presença do Senhor Mas de repente Viu Algumas coisas Dentro da igreja Ficou meio desanimado Aí falou Ah eu vou embora Porque esse aqui é assim Então vai Porque vai para o céu Então lá que está melhor Então o povo vai também Vai lá para o céu Aí vai lá para as coisas da vida Depois Cai na consciência em si Aí fala Pô não Acho que o caminho é outro Aí volta Pede perdão a Deus Acho que a pessoa Que ela é desviada É uma pessoa que Não tem o coração Voltado para Deus Então tipo Como é que eu vou ver O coração do outro Agora eu Você vê que tem Várias interpretações Tem o desviado Da teologia popular Que é esse Afastou da igreja Aí vai fumar Vai beber Esse tem o desviado E tem o desviado Que todo mundo é desviado aqui Porque todo mundo tem um desvio No coração Com o pecado Ninguém vive na prática Mas há desvios E existe esse desviado Que o cara está desviado Literalmente Não quer saber de Deus Blasfemando Está vivendo Uma apostasia Então assim Então é importante A gente falar Contribuir Porque Para o cara entender O que tipo de desvio Ele está vivendo Tem 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 situações Mais complexas Aquelas pessoas que Chegaram a um nível De conhecimento Chegaram a um nível De experiência com Deus E que Pô Alguma coisa Arrebentou ele O cara ficou desgostoso Da vida Agora Quando esse cara Se desvia Esse Tenho certeza Que nunca mais volta Porque É o coração endurecido É Que a gente já entra No estado De corrupção Gênero Humano Já fica o coração Durecido Aí Conforme a Bíblia fala Só quebrando A serviço dele Entregando a satanás Ninguém se desvia Do nada Ninguém cai do nada A pessoa já vem Já caindo Já vem errando Já vem perdendo A força Que nós costumamos A dizer Ninguém cai de uma hora Para outra Ninguém erra de uma hora Para outra Ninguém se desvia De uma hora Para outra E existe vários Parâmetros Que levam a pessoa A se desviar Existem uns Que elas se decepcionam Geralmente com a liderança Porque o pastor Era um referencial Muito grande Para ela E o pastor Às vezes caiu Porque é um homem É falho Errou E essa pessoa Se decepciona E acaba se afastando Da igreja Existem outras Que acabam se desviando Porque algo Deu errado Na sua vida E isso fez com que Ela se desviasse E tem pessoas Que não é convertida É convencida Pessoas convencidas Que se acham Convertidas Mas não são Convertidas Se acham Que estão na igreja Mas não estão Na igreja Então existe Vários pontos Fala aí Pensa comigo Na seguinte ideia O homem Que se desvia Dos caminhos Do Senhor Por causa De um outro Homem Ele nem conhece Jesus Ele conhece De ouvir falar Conhece Desse cara De nome Ele está Convertido A igreja A religião Falando da parábola Do filho pródigo O filho que ficou Ele era escravo Porque ele achava Que tinha um mérito Porque ele estava ali Servindo Ele estava na verdade Galgando o espaço Eram dois Que não entenderam O evangelho Um que voltou Reconhecendo E confessando Que fez o mal De coração contrito E o outro Falou assim Poxa E eu Mas ele nunca Soube usufruir Da maravilhosa Graça de Deus Mesmo estando Dentro da casa Do pai Então o contexto Desvia é muito amplo É por isso que eu falei Quem conhece Não sai de perto Quem conhece Ele olha para o pastor Que está no povo E fala assim Ele é pecador Ele é depravado Tão quanto eu É claro que todo cristão É um referencial Que deve ser um referencial Mas ele é tanto ou mais Do que eu E ele é tão limitado Tão dependente Quanto eu Claro que a vocação dele É aquela vocação Que a palavra de Deus Fala Que é grande obra Que almeja Mas ele não torna-se Mais santo E Ouvindo aqui Analisando melhor O que dá a entender Que a conversão A gente só consegue ver Realmente a conversão A vida de alguém É justamente Dos momentos de crise Dos momentos mais difíceis Tipo assim Tem gente que Tipo assim Ah não Sou crente de Jesus Tal Porque a vida Está dentro do seu controle Então a partir do momento Que pô Deus que livre o Guar Mas Um filho morre É um filho morre É um casamento Que era um excelente Acaba Sei lá As coisas começam A dar errado Aí é que a pessoa Ela vai ver se realmente Ela é realmente Convertida a Cristo Se ela estava com Cristo No caminhar Vamos dizer assim Que estava tudo no controle E prova de proporcionar No momento Achava que não era isso Mas quando chegou No momento de crise Viu que realmente Seguia Cristo Não por amá-lo Mas por aquilo Que ele poderia proporcionar Como eu perdi algo Que era muito valoroso Para mim De repente Mais valoroso Do que Cristo Então esse Cristo É tão bom Shesterton Faz uma citação Muito interessante No livro Ortodoxia Ele fala assim Devemos estar preparados Para qualquer momento Para a queda Das pessoas que você tem Como referência Das pessoas Em que você tem Como identidade Das pessoas Que você tem Como influência Principalmente Da própria queda Entendeu Ou seja A gente não pode Se referenciar No homem Principalmente Nós mesmos O cristão Tem referência Mas não tem confiança É porque É maldito homem Que confia no homem A confiança ali É quase como Fazer dele um deus Se ele cair Eu caio A leitura que eu tenho De maldito homem Que confia no homem É o seguinte Maldito homem Que confia em si próprio Isso aí Falou com esperança Em si mesmo A esperança está em quem? A expectativa está em quem? Ontra eu estava Ministrando uma aula Eu estava falando sobre isso De um rapaz Que é um cantor famoso A esposa dele Morreu de câncer Ele foi visitar Lito de morte Mal E ela estava sorridente E ela falou assim Como é que pode? Isso é atípico Até para um crente Ela falou assim Eu estou em vantagem Vou ver Jesus primeiro Onde está a sua fé, meu irmão? É uma doença A circunstância da vida E que o senhor me livre Também de uma enfermidade Eu não falo isso também Que eu não possa Claudicar na fé Quando tiver alguma coisa ruim Quantas vezes Já clamei a Deus Por problemas que já passei Que só Jesus sabe Entendeu? Mas onde está a nossa fé? A gente tem que estar Firmada na rocha Isso é assustador É assustador Pode acontecer a nós Pode acontecer a qualquer um de nós Como é que nós estamos Com Jesus Dizer que estamos Amando mais as pessoas Do nosso lado Do que o próprio Deus E o que está o mandamento? Amar a Deus Acima de todas as coisas E é aí que vamos Identificar se realmente Nós amamos a Deus Uma perguntinha Cristão que se desvia Jamais se converteu O cristão arrependido O convertido arrependido Que se desvia Ele pode até se afastar Mas ele vai viver Uma tormenta Porque ele não vai ter paz Se ele foi convertido Regenerado Escolher esse caminho Ele vai viver o inferno Porque ele não vai conseguir Ter paz no mundo Ele vai ter Conhece a verdade Que liberta Ele vai lá Ele vai viver Mas ele não vai sentir O prazer que os Que os incrédulos Sentem no pecado Ele vai estar lá Mas ele vai estar triste Forçado Não faz sentido Até que chega o momento Que ele chega Não nasci para isso não Aconteceu uma vez No início da minha convenção Eu sempre fui criado Uma barra aqui Nas noitadas Aí quando eu me converti Eu ainda estava Com aquela cultura De sair de noite Aí me converti E fui sair de noite Fui sair para Não sabia Não conhecia nada De conversão Quando eu fui lá Para a noitada Lá Aí eu fui Chegar na menina Não conseguia Aí eu fui para pegar Uma cerveja E pedir uma água Aí eu falei Por quê? Eu falei Pera aí Já não tenho mais prazer Nisso aqui mais Acabou Eu ainda tentei Cara Mas aí no meio da noite Eu fui para casa Porque Falei Está morto para mim Ou para ti Boate Falei para a noitada Lá Vocês morreram para mim Ou para você Aí eu fui para casa E nunca mais Fiquei desfrutando aquilo Não porque Era proibido Mas porque meu coração Já não estava mais Naquilo ali Não me fazia bem Não me alegrava mais Porque o convertido Nesses ambientes Ele perde o prazer Porque a presença de Deus Ela te constrange Né? Querendo ou não Ela te constrange Supre a alegria Ela constrange totalmente E você está no lugar Você fala Poxa, esse não é o meu lugar Pô, não é para eu fazer isso Porque a presença de Deus Ela constrange a tal coisa Né? Interessante Olha aí Que papo bacana Né? Temos mais um bloco aí Pela frente Quarto e último Então não sai daí não Antenados Vai e volta Já Já Não há ninguém Como tu Não Estamos de volta Quarto e último bloco Do Antenados Falando aqui Tem que fazer isso Tem que fazer isso Aí você está Genuinamente convertido É, eu acho que o homem Adora isso, né? Criar um conjunto De regras De costumes De hábitos De censuras De condições E tal Existe um padrão Pergunta para quem criou Porque a gente não vai ter habilidade Para poder sugerir isso Acredito que seja É o maior Como a gente estava falando Tem off, né? Não posso tirar esse mérito Isso é um hábito pagão É um hábito religioso Existe um padrão Bom Poderia sugerir que é a Bíblia Mas também tem muita gente Que não se converteu E segue a Bíblia E não sabe nem quem é Jesus Entendeu? Então É difícil É difícil você ter um padrão Agora A salvação individual Você Se relacionando com Jesus Você vai ter intimidade com ele Esse é o padrão Que eu ia pedir Para que você tivesse Para se avaliar Como relacionamento com Jesus Qualquer pessoa Que vem fazer um gabinete Que vem conversar e tal Eu pergunto de cara Me fala a sua experiência com Jesus E muitas pessoas nem tem Então qual o padrão? Um relacionamento com ele É muito complexo A gente pontua isso Porque vai vir muito Normas humanas Mas eu sugiro Dar a mão para Jesus Caminha com ele E ele vai fazer o resto É importante o que eu vou estar falando Que Jesus é sempre a chave O centro de tudo Porque senão O cara pode viver Uma conversão Baseada numa Ética infantil De um líder Que segundo A subjetividade dele Em relação a visão do evangelho Ele vai impor aquilo Sobre a igreja E você vai achar Que está convertido a Deus Está convertido a um homem Aos dogmas humanos Estão querendo colocar Jesus dentro de um De um quadrado Dizendo Não, Jesus é isso aqui Eu tenho uma frase Que Deus me deu Eu digo que Jesus não é religião Jesus é modelo de vida Jesus para mim É um modelo de vida Jesus não é religião Jesus é evangélico Não Jesus é católico Não Jesus não é religião Jesus é modelo de vida É como deve se viver Nesse mundo Ele veio aqui E nos mostrou isso Como viver com excelência Para esses pontos Esse tema Eu gosto muito de João 15 Jesus fala Eu sou a videira Meu pai É o agricultor Quer dizer É ele Que sabe Qual o galho Que tem que cortar Qual que tem que limpar Qual que vai dar fruto Qual que não vai dar fruto Padrão A gente não tem como dizer O modelo padrão Agora A gente pode ver Algumas características Em alguém Que parece Estar convertido Que entra tudo Naquilo que a gente já falou Hoje aqui já A questão do fruto do espírito O coração voltado Para as coisas de Deus Agora o padrão O padrão é o amor Deus quer ser amado no outro Você vê por exemplo Na palavra de Deus Não é padrão moral É padrão ético Em teu nome Eu curei enfermos Olha Poder Você tocar e curar Expulsei demônios Um ministério pleno Um ministério ativo E ele fala Nunca te conheci Nunca nem andei contigo Não sei nem quem você Enfim Vai para o inferno Caraca Você olha Vai gostando por isso Vai lá Já sofreu uma ação Falando de padrão Eu vi um testemunho De uma pessoa Um missionário Que foi para uma aldeia Chegou na aldeia Para pregar Ela na aldeia Aí viu que a mulher Ela estava de top last Estava sem nada Aí a missionária lá O casal Pediu para tampar Só que se tampasse Os seios Para aquela aldeia Era um símbolo De desrespeito Olha só que Deideira Era um símbolo De desrespeito Então ela estava Desrespeitando a cultura Da época Se fosse aqui Uma pessoa de top last É desrespeito A nossa cultura Uma pessoa sair com o seio De fora na praia Aqui no Rio de Janeiro É desrespeito Então assim Qual é o padrão? Então moral Não é o padrão Porque cada cultura Cada país Cada lugar Tem sua moral Então o padrão É ético É em prol Da vida humana Do próximo Do fruto do espírito Que exerce Longanimidade É uma área É uma área muito grande É uma área muito grande Até mesmo na palavra Se você vai ver A Bíblia vai dizendo Que um rico chegou a Deus E falou assim Senhor o que eu posso fazer Para herdar a vida eterna? Porque querendo não A pessoa que se converte Simplesmente para uma coisa Alcançar a salvação Obrigado Hugo Obrigado pastor Eu acabei cortando aqui O Hugo Mas vai ter a próxima vez Obrigado aí Igreja Pastores Vida Novo convertido Quem está chegando Quem já está aqui há muito tempo Deus abençoe a sua vida Um beijo grande Até a próxima Tchau